Música Uma entidade que ajuda muitas pessoas e há muito tempo. Hoje nós vamos falar sobre os trabalhos da APCAM, Associação de Apoio a Pessoas com Câncer. Música Boa noite, boa noite a você que nos assiste. Estamos começando mais um programa Entre Linhas aqui pela TV Univates, canal 15 da NET, também 15 da Bras Rede. Você nos acompanha também no site univates.br.tv. E também no Facebook na página da TV Univates. Nós estamos recebendo hoje para falar sobre a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, como eu já falei na abertura, a APCAM aqui de Lajado. E é uma associação importantíssima. Muitas pessoas já conhecem, muitas pessoas ajudam e são ajudadas principalmente. Vamos conversar aqui com a Heloísa Helena Frez. Ela é psicóloga e também com uma usuária, porque assim elas chamam os pacientes, a gente fala paciente, mas chamam de usuários, que é a Luciane de Oliveira. Ela está aqui conosco também. As duas vão conversar conosco no programa de hoje. Vou começar conversando com a Heloísa Helena. Heloísa, bem-vinda, obrigado por atender o nosso convite aqui. A gente pode falar da APCAM, porque é uma associação que eu já vejo cada vez mais que as pessoas conhecem, até fora de Lajado, ajudam. E vocês, pelo que eu já soube, sempre prestam uma informação às pessoas do que vocês fazem, essa comunicação. Eu sempre já vi que é bem legal. O que dá para falar dos serviços da APCAM? Para quem não conhece, o que é a APCAM? Bom, boa noite. Nós agradecemos o convite de poder estar falando aqui para todos vocês, para a comunidade, sobre a APCAM. A APCAM é uma associação, uma OSC, uma Associação Sociedade Civil, que tem por objetivo auxiliar, como já o próprio nome diz, pessoas com câncer. Então, nós ajudamos no sentido de questões humano-emocionais, os trabalhos terapêuticos, os trabalhos assistenciais, bem como auxílios, benefícios materiais, financeiros materiais. A APCAM busca orientar, atender, informar sobre tudo o que envolve o câncer, tanto os nossos usuários como familiares. O atendimento nosso é um atendimento amplo, vamos dizer assim. Eles recebem benefícios materiais, os nossos usuários, conforme a necessidade de cada paciente, dentro do seu tratamento. A APCAM disponibiliza principalmente o auxílio mediante o cadastro dessas pessoas, feito a análise com eles, mas auxilia medicamentos, auxilia em kits alimentares, cestas básicas, auxilia também nas questões de fraldas, suplementos, aquilo que o nosso usuário está precisando para auxiliar no tratamento dele, nesses sentidos. Bacana e é importante saber disso. Vou conversar também, cumprimentar aqui a Luciane, que é usuária da APCAM. Boa noite. O que a gente pode falar, então, do que a APCAM já fez para ti e há quanto tempo tu já és usuária, há quanto tempo tu já frequenta e usufrui desses serviços da associação. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou usuária desde março, é recente, me beneficiou com a peruca, que me ajudou, para mim foi tudo, foi um apoio, um grande apoio, a autoestima, entre outras coisas também. E é uma coisa importante a autoestima, porque daqui a pouco as pessoas que acabam passando por essa situação acham assim, ah, não tem tanto a ver com a doença, não tem tanto a ver, mas se a pessoa parar de se sentir bem, parar de ter autoestima, as coisas só pioram. Então, por mais que pareça simples uma ajuda como essa, mas para ti foi importante e eu acredito para muitas pessoas também. Muito importante, com certeza. E no caso, que a Lucina está falando da peruca, nós temos uma da comunidade aqui, num salão, que eles são nossos parceiros, que confeccionam as perucas, a gente recebe cabelos de doação, entrega para este local, que ela confecciona as perucas, conforme a necessidade de quem deseja, a gente tem essa disponibilidade também. Quantas pessoas vocês trabalham hoje? Com quantos usuários? Certo. Atualmente, dado até agora, desse mês, nós estamos com cadastros ativos, ou seja, usuários ativos, 103 pessoas. A PECAM trata as pessoas do Vale do Itacoari, então não só aqui de lajeado, é da rede de várias cidades da nossa região que estão se beneficiando. Já passaram pela PECAM em torno de 820 pessoas, já foram cadastrados. Algumas pessoas já receberam auto, outras se desligaram, umas, claro, vêm a óbito e tal, mas já todo esse período da PECAM aqui, esses cadastrados. Muito bem. E há quanto tempo existe a PECAM? A PECAM, no estado todo, ela tem há 13 anos. E aqui? Aqui em lajeado, mais de 6 anos. Mais de 6 anos. Mais de 6 anos. Imagina, mais de 800 pessoas, mais de 820, né? É, 820 pessoas já circularam pela nossa casa. Olha só, é um número grande e daqui a pouco as pessoas que não conhecem, não sabem desse número, elas não imaginam, né? Que tantas pessoas em pouco tempo, são 6 anos, já passaram pela PECAM. A PECAM fica onde aqui em lajeado? Tá, em lajeado fica aqui no bairro São Cristóvão, na rua Emília Bixeker, 123, próximo aqui até da Univaz. Do campus aqui, né? Do campus da Univaz. É importante essa informação, eu também, eu já passei por perto lá, já cheguei a conhecer, mas até para as pessoas que querem conhecer, para as famílias que acham interessante ver lá a estrutura, e é uma estrutura bacana, pelo que eu vi já, com espaços, enfim, apropriados, com, enfim, tudo que é necessário justamente para tratar, para ajudar as pessoas. Me fala um pouquinho sobre essa estrutura que vocês têm lá. A nossa estrutura da casa, nós chamamos, inclusive, casa de apoio. Por que casa de apoio? Porque, além do espaço, com o psicólogo, a sala de atendimento, o espaço da assistente social, nós temos uma casa de apoio para quem precisa pernoitar, está fazendo tratamento no hospital, principalmente de outras cidades, e precisam de se hospedar, nós oferecemos hospedagem e alimentação gratuita. Então, é uma casa grande, com espaço para dormitórios, com refeitórios, a pessoa chega lá e ela é bem recebida, ela só precisa levar a medicação que ela precisa usar à noite, nós oferecemos toda a cama, mesa e banho, vamos dizer assim. Além da estrutura da casa de apoio, que oferece a sua hospedagem e alimentação ao usuário e seus familiares, a PECAM tem uma estrutura de uma grande sala de reuniões, que a gente faz reuniões mensalmente, entre outras atividades na casa. Nós temos a sala de artesanato, que é uma das oficinas que a Luciana também se beneficia como uma terapia complementar aos tratamentos. Ah, tem tudo isso. Tem, nós oferecemos o espaço da casa, tem a parte de refeitório, tem a parte para fazer oficinas de culinária, nós temos o espaço do brechó solidário, então a gente convida mesmo as pessoas que conheçam a estrutura, o espaço, né, para ver tudo que a gente beneficia as pessoas da PECAM. Luciana, esse tipo de terapia, poder fazer artesanato, certamente tu gosta, é benéfico para ti, como é que tu te sente podendo fazer isso, podendo ter aí essas atividades paralelas junto ao tratamento, junto também ao trabalho que a PECAM faz? É muito bom, eu gosto de fazer artesanato, né, é que a terças de tarde é sagrada para mim, eu vou sempre lá, é muito bom. E sai bastante coisa boa lá, como é que vocês trabalham lá? É uma terapia, né, a gente se envolve com aquilo que se esquece dos outros problemas. E esses materiais que vocês produzem, certamente, qual é a destinação deles? É comercializado, é exposto, como é que funciona isso? É, todo o trabalho do artesanato, inclusive é uma voluntária, uma professora voluntária, ele se reverte para casa, às vezes podemos vender, às vezes ele é também como premiações, às vezes é oferecido às pessoas, mas a venda deles reverte para os nossos usuários, reverte para a casa. Maravilha, além do artesanato, falou que tem outras atividades, falou do brechó, quais são as outras mesmo? Não, nós temos atividades que a gente chama as complementares, né, que é o artesanato como algo terapêutico, nós temos o reiki, que é uma terapia complementar, nós temos três voluntários que oferecem o trabalho ao usuário e aos seus familiares, né, como uma terapia complementar. Nós temos, às vezes, outros profissionais que vão fazer palestras nas nossas reuniões, por isso se torna informativo também. Temos também um grupo que a gente chama de respiração, que é um grupo de respiração e meditação, que ocorre. Nós temos outros voluntários que trabalham, né, a questão até da autoestima, que é a manicure, né, assim, que tem também esse vínculo de cuidado com quem está lá, né, cuidado com suas mãos, Então, também é uma voluntária que oferece esse trabalho, entre outras atividades que a gente vai promovendo, né, durante o ano na APK. Não dá para deixar de capa de chá em tudo, né? É. O reiki, tu falou do reiki, como é que é o reiki? Eu não lembro, assim, eu já ouvi falar, mas o que é o reiki? O reiki é uma terapia, basicamente, de imposição de mãos, vamos dizer assim, né, trabalha com energia, trabalha com relaxamento, para a pessoa poder entrar no equilíbrio, trabalha suas emoções, né, um relaxamento profundo. Inclusive, o reiki, hoje em dia, é uma das terapias já autorizadas pelo próprio SUS, como complementares aos tratamentos de saúde. Sim, já existe hospitais em que tem já os profissionais do reiki. Maravilha. Nós estamos encerrando já o primeiro bloco do Entre Linhas. Em seguida, seguimos aí desse assunto, falando aí sobre os trabalhos da PECAM, também da questão do câncer, de um modo geral, né, números aí, também em todo o país. Vamos estar trazendo informações ao longo do programa. Voltamos em instantes. Estamos de volta, programa Entre Linhas, aqui pela TV Univates. Estamos recebendo, para relembrar aqui, o pessoal da PECAM, Associação de Apoio a Pessoas com Câncer. E estamos trazendo aqui a Heloísa Helena Frez, psicóloga da instituição, e também a Luciane de Oliveira, que é uma usuária da PECAM. Elas estão conversando um pouco sobre a experiência que a PECAM traz, os trabalhos da PECAM de um modo geral, e também sobre a experiência que a Luciane tem, sendo usuária, um pouco do que a PECAM beneficia a ela. Nós vamos seguindo aqui, e nós falávamos, né, sobre os trabalhos da PECAM, os trabalhos de terapia, né, a estrutura lá do prédio, que é bastante agradável. Ao mesmo tempo, vocês falaram que ao todo foram 820, hoje tem um número de usuários, tem um número limite, por exemplo, pode acontecer de vocês não comportarem mais pessoas, a casa, ela suporta, assim, mais ou menos, quantas pessoas aí como usuárias ao mesmo tempo. Vocês certamente têm esse cuidado também, né? Sim, assim, em termos da casa de apoio, hospedagem, alimentação, nós temos disponibilidade de 16 leitos, mas em termos de número limite para atendimento, não existe isso, nós vamos atendendo conforme as pessoas vão chegando às suas necessidades, né, porque as pessoas precisam muito do auxílio nos benefícios materiais, como eu falei, medicamentos, suplementos, que são coisas caras, né, os kits alimentares, então, as pessoas, não existe esse limite para nós na PECAM. Inclusive, nós temos reuniões mensais, que a gente chama o grupo de apoio, que normalmente tem vindo, é uma vez por mês, em torno de 80 a 90 pessoas, que são entre usuários e familiares, que comparecem nesse nosso grupo de apoio. Então, ativos hoje, como eu tinha comentado antes, 103 pessoas são beneficiadas, né, dentro das suas necessidades. Alguns pernoitam lá, mas não são todos, isso depende do quê? Depende da situação de cada um, certamente, mas dá para ver que a rotina de cada pessoa varia muito, cada um tem uma rotina, cada caso é um caso. Isso, porque o tratamento, ele é muito subjetivo, ele é singular, então, a maioria das pessoas com câncer, elas estão fazendo quimio ou rádio, então, algumas pessoas pernoitam dentro das suas necessidades. Muitas pessoas passam o dia conosco, ou fazendo alguma atividade, alguma terapia complementar, um artesanato, uma oficina, ou simplesmente passando o dia para descansar, estar conosco, almoçar conosco, porque a gente também procura criar esse espaço de convivência entre as pessoas se conhecerem e estar lá para passar o dia e ficarem bem, uma qualidade de vida para elas, né? É nesse sentido, assim, que a casa tem oferecido. Bacana. Luciane, vou perguntar para ti, como é que é assim a tua rotina? Tu és uma pessoa que permanece o dia inteiro lá, pernoita por lá, ou apenas frequenta? Como é que é a tua rotina durante um dia, por exemplo? Eu não pernoito porque eu moro aqui em Lajado, né? Tu mora aqui em Lajado, ok. Então, eu acho que é mais quem vem de fora. Quem vem de fora. Ah, tem isso, tem a questão da distância mesmo. E a tua rotina, quantas vezes por semana, por dia, enfim, como é que é a tua convivência lá com eles, assim, por exemplo, durante um dia normal ou uma semana normal? Se a gente quer, tem todos os dias, né? Mas como eu ainda estou em tratamento, então eu tenho meus tratamentos. Os dias que eu vou sempre é terças, quartas, quando tem a reunião, né? Tem as sextas também, que tem a mensal, né? A oficina culinária. Então, são dias que tu escolhe, ou que tu pode ir, que tu acaba frequentando. Daí, na terça, geralmente, já vou de manhã, a gente toma chimarrão, almoço, a de tarde é a oficina. Bacana também, eu imagino que deve ser muito importante também, o apoio e também da família em se tomar a ação de ir até a Apecã. Enfim, como é que é isso? Até para a gente ter um pouquinho da tua experiência, da tua vivência, neste momento, que é difícil, sim, né? Complicado, mas a gente tem que tocar a vida, né? Como é que é também para ti ter o apoio da família? Qual é a importância, a magnitude disso, assim, na tua vida nesses momentos, né? De março para cá, como tu falaste, né? Esse apoio, essa força que certamente a família dá deve ser fundamental, né? Com certeza, apoio da família, dos amigos, da Apecã, é todo, o apoio que a gente recebe é fundamental, né? É um somatório, muito bem. Nós falávamos aqui de índices, né? A gente falava até no intervalo e é interessante trazer essas informações. Existem, e aí um leigo aqui total perguntando, né? Existem certamente muitos tipos, muitas variações da doença, do câncer. Tem como numerar isso, por exemplo? E o que vocês mais trabalham? Também tem como trazer algum número nesse sentido, assim? Tá, nossos números, no caso da nossa Apecã, Apecã Lajeado, sim. Eu até trouxe para vocês aqui para informar, né? O maior índice de câncer, né, é de mama, mulheres. Então, o nosso maior número de usuários são câncer de mama. Depois, em segundo lugar, vem câncer de intestino e pele. Depois tem faringe, tem vários outros, né? Próstata, nos homens, que é o maior também. Mas, na nossa região, o que mais aparece é mama, pele, intestino. São os cânceres mais significativos. Mas nós temos pacientes com vários, né? Se eu for te dizer, tem de pulmão, tem de bexiga, tem de ovário, útero, melanona, leucemia, de estômago, de boca, de laringe, faringe. Então, são vários, né? Então, por isso, assim, conforme é o tipo de câncer, é um tipo de tratamento. Como a Luciana estava falando, conforme é o tratamento dela, ela tem mais ou menos disponibilidade. Como ela disse, a casa é aberta, né, de segunda a sexta. E a gente procura ter diferentes atividades durante a semana para que quem pode ir lá e passar o dia ou fazer uma oficina e estar conosco. É bem livre, pelo que eu tenho aqui. É livre, é livre, sim. A gente oferece essas atividades, né? A gente procura criar, inclusive, atividades de confraternizações, outras, para também dar essa questão da qualidade de vida para as pessoas, no sentido de momentos de recriação, de estarem presentes, de lazer, vamos dizer assim. Inclusive, uma das que a gente chama também como complementar, que nós temos, é a oficina que a gente chama de música, a música, né? Então, tem um voluntário também, inclusive de outra cidade, que vem e então nós temos, uma vez por mês, esse encontro para a música. O que é esse encontro? Ele vem, toca, canta, o pessoal do grupo se prepara para no final do ano cantar na nossa festa de Natal. Então, também, a parte de integração, né, da alegria, de buscar essa qualidade de vida, né, para os nossos usuários e familiares, a gente também procura frisar bastante isso. Que legal, que bacana saber que tem esse tipo de oficina também, certamente, quem faz gosta muito. Com certeza. E falando ainda sobre esses números aqui, que nem tu falasse, mama é o principal, é o maior número, pele e também intestino, né? São os três maiores. Se imagina, eu sei que tu não tem um número geral e exato, mas se imagina que, em termos gerais, no país ou no estado, mais ou menos, seja essa a proporção ou não? Sim, com certeza sim. Em termos de mulheres, né, no câncer de mulheres, o mais acentuado é o mama e é ovários e também muito de pele e intestino. Nos homens, é claro, se acentua muito o de próstata e intestino, depois pele também. São dados, né, que esses tempos já pesquisei aí. Então, mais ou menos, se caracteriza como um nível mais global. Claro que, o que acontece? O câncer, a patologia, depende do tipo do câncer, onde ele se localiza, vai estar muito ligado a questões culturais e ambientais. Então, num lugar do nosso país, onde tem muito sol, as pessoas ficam mais no sol, com certeza o índice de câncer de pele é bem maior. Em outros lugares, conforme a outras culturas e o seu ambiente, vai reforçar algum tipo de câncer que se acentue mais. Muito bem. A associação já começou há seis anos, né? Daqui a pouco a gente até vai aprofundar isso, mas você sabe dizer, por exemplo, quem teve a iniciativa, foi juntamente contigo, foram mais pessoas. Como é que se deu esse início, assim? Tem como contar pra nós? Sim, o início da APECAM, na verdade, ela surgiu num grupo de amigos em Caxias do Sul. O seu Paulo Vazquez, ele é o presidente e um dos construtores da APECAM, vamos dizer assim, criador, que idealizou. Por isso que existem hoje em dia 13 unidades no estado, em diferentes cidades, que é pelo trabalho exatamente de um grupo de amigos, que buscava como que vamos auxiliar pessoas e aí eles fundaram a APECAM. Muito bem. Nós vamos a um intervalo de novo, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre essa história da APECAM também, dar uma passadinha nisso e também mais sobre os trabalhos dessa importante instituição aqui do Vale e também, claro, de todo o Rio Grande do Sul. Voltamos em instantes. De volta ao programa Entre Linhas, TV Univates, você pode nos assistir, como eu já disse, apenas para relembrar aqui, no canal 15 da NET, canal 15 da Brasrede, também no nosso Facebook, lá na página, vai lá em TV Univates, procura a live ao vivo que você pode assistir, ou mesmo o vídeo, depois ele estará disponível na página da TV Univates, ou mesmo no site univates.br.tv. São as diversas maneiras aí de tu nos acompanhar aqui no programa. Nós estamos recebendo, apenas ainda para destacar aqui, o pessoal da APECAM, Heloísa Helena Frez, psicóloga, e também a Luciana de Oliveira, que é usuária da APECAM aqui de Lajeado. Lajeado. Seis anos aqui no município e também, claro, são 13 entidades em todo o Rio Grande do Sul. A Lajaro se posiciona como? É a mais recente? É a mais nova? Ou tem outras já mais recentes? Eu não sei se tem como informar. E as maiores estão aonde? A primeira surgiu em Caxias, né? É, Caxias. Esses dados de Cal é a maior, assim, eu não vou poder te dizer. Mas o início é em Caxias, daí temos Porto Alegre, que é a grande maior, até por uma questão da DCA Capital. A mais recente é Passo Fundo, inaugurou agora em junho, inaugurou a casa em Passo Fundo, casa de apoio, porque também oferece hospedagem e alimentação. Nós temos unidades, então, aqui nós do Vale do Itacoari, depois tem Santa Cruz, tem Ijuí, tem Santa Maria, tem Uruguaiana, tem... mais fácil eu te dizer aqui, para a gente não falhar. Bento Gonçalves, Camacuã, Lagoa Vermelha, Pelotas, Rio Grande, Uruguaiana. Então, somos essas unidades que tem aqui no Estado. De ponta a ponta. De ponta a ponta, né? Para poder arcar, com essa última foi Passo Fundo, a gente, na verdade, conseguiu agora, bem dizer, abarcar todo o Rio Grande do Sul nesses polos mais específicos. Passo Fundo, lá na região acima, na Serra, perto lá, então, tem Uruguaiana, que é lá na fronteira, bacana, assim, está em vários lugares, em todas as regiões do Estado. Falando um pouco agora do serviço de vocês, porque daqui a pouco podem surgir pessoas que realmente precisem e queiram procurar vocês, famílias que querem procurar vocês. Como proceder? Bom, então, a pessoa que está precisando, que é o nosso auxílio, o auxílio da PECA, tem que fazer o que a gente chama um cadastro, uma entrevista conosco, levar aqui documentos. Identidade, CPF, xerox, desses documentos, comprovante de residência, comprovante de renda do usuário e dos seus familiares, pessoas que moram na casa, e principalmente o laudo médico, que é com o CID, que diz qual é o tipo de doença, qual é o tipo de câncer que a pessoa tem. Mediante essas documentações, agenda conosco um horário para fazer essa entrevista, e essa entrevista é feita com assistente social, que faz essa avaliação mais da parte material, financeira, essas verificações, e depois passa por um acolhimento psicológico, que a gente chama, que é também uma entrevista comigo. Porque a gente oferece, além dos benefícios, como eu disse, a gente também tem uma questão humano, emocional, a gente procura trabalhar as emoções, a autoestima, o bem-estar, a qualidade de vida. Também é oferecido, não só o nosso usuário, todos os trabalhos são oferecidos aos familiares. É isso que eu ia perguntar, porque a família também precisa saber exatamente, e não é simplesmente deixar a pessoa ir lá, ou seja, tem toda uma questão que precisa ser explicada para a família, como tu falou. Isso. É todo um cuidado, porque às vezes o nosso usuário, o paciente, como você não está em tratamento, ele não tem condições de ir lá, ou algumas pessoas realmente devido a sua doença estão mais debilitadas. Mas o familiar precisa desse auxílio. Como a Luciana disse, o apoio familiar é importante, o apoio dos amigos é importante, né? E dali a pouco a família também precisa de um espaço para si, precisa falar sobre isso. Então, todo o nosso trabalho é aberto aos familiares. Não existe isso, porque mexe com toda a estrutura, né, Luciana, da família. No momento que a pessoa descobre que tem o câncer, tem todo o tratamento, há uma mudança muito grande na estrutura de vida. Então, a gente oferece todos os nossos serviços também aos familiares, que precisam também desse suporte. Além do suporte material, benefícios de alguma coisa, a gente dá o suporte desse acolhimento às pessoas. Muito bem. Tem algum meio de contato, assim, que vocês têm, que não seja presencialmente, algum telefone, algum e-mail, quiserem utilizar o espaço aqui, por favor? Isso. Não, temos o nosso telefone, né, é 3714 2523, o telefone da APK Lajeado. Então, entrar em contato, falar com a nossa secretária, a Daniela, a nossa secretária, para quem quer fazer um cadastro, quer ir visitar, é só chegar, né, na rua ali, chegar lá, eu quero conhecer a casa, a pessoa quer primeiro ir lá, nos conhecer, conhecer o trabalho, nós estamos abertos. A APK funciona de segunda a sexta, das 8h ao meio-dia e depois das 13h às 17h. Muito bem. Então, está aí as informações para quem precisa, para quem quer. E falando do Brechó, eu queria falar do Brechó, porque é muito divulgado sempre o Brechó Solidário. Eu já acompanhei outras vezes, assim, trabalhando em veículo de comunicação, na rádio, que eu trabalho também, e a gente ouve falar muito, assim, com que frequência acontece o Brechó? É anual? É mais vezes por ano? E tem outros eventos também, assim, que vocês promovem, que seria interessante divulgar? O nosso Brechó Solidário, ele acontece uma vez por mês. No Brechó, então, é a venda de roupas a preços em torno de R$2,00, um pouco mais, conforme a peça, que também são doados para nós, o Brechó. Então, tudo que é arrecadado no Brechó Solidário, que ele acontece, então, é numa sexta-feira e num sábado de manhã, uma vez por mês, reverte para a casa. Em que sentido? Reverte para toda a compra daquilo que os nossos usuários precisam. Outras atividades que a gente faz também, digamos assim, para arrecadação, que é uma forma de doar, que a comunidade doa para a PECAM. Agora, mês de julho, a gente teve o Dia do Pastel Amigo. O Dia do Pastel Amigo, a gente oferece um cartão com pastéis, que a gente frita na hora lá, e as pessoas vão pegar esses cartões, que é uma forma de contribuir. A pessoa faz o seu lanche e foi muito bacana. Nós tivemos nesse mês, a gente foi ali no Dia do Amigo, que é, né? A gente fez, foi muito bom o nosso pastel, muitas pessoas buscando de empresas, nos auxiliando, familiares, amigos. Então, é uma das atividades que a gente tem. Que época do ano, que é esse? Em julho. Em julho. Por que a gente chama o Pastel Amigo? Porque é o dia 20 de julho, é o Dia do Amigo. Foi, né? Então, a gente fez um dia que a gente começou, era das 10 até as 3 da tarde, a gente entregando, fritando esses pastéis. É uma forma das pessoas terem algo, né? Se nutrirem de algo e ajuda a nutrir financeiramente a nossa casa. Muito bem. Então, só vou poder comer pastel o ano que vem. Agora, só o ano que vem. Esse ano já foi. É outra atividade que a gente tem, assim, também, que é recreativa e também traz a arrecadação, que a gente tem o Bingo Solidário. Olha só. É, então a gente também recebe muitas doações, a gente consegue montar alguns prêmios e muitas pessoas abertas à comunidade vão lá, uma forma de recriação, de brincar, de se divertir e as pessoas vão, nesse momento, também, trabalhando no Bingo, né? Elas arrecadam, brincam, se divertem e a arrecadação também fica tudo para a questão da casa, as nossas necessidades para com os nossos usuários. Se divertir e ajudar também. Ajudar. A gente procura fazer isso também. É uma das formas. E a PECAM, sim, eu acho que a maioria das pessoas pode, sabe, alguma sabe ou não, mas nós, da PECAM, eu digo, assim, que a gente vive e sobrevive de doações. A PECAM, ela não é vinculada a nenhum órgão municipal, estadual, federal. Então, realmente, é a comunidade que, com as suas doações, faz com que a PECAM auxilie essas pessoas que vêm buscar o apoio. Muito bem, bacana. E pelo que a gente ouve falar, e daqui a pouco o Luciano pode me confirmar isso, é um ambiente muito agradável, né? O lugar, assim, vocês procuram trazer esse ambiente para cima, assim, para as pessoas que estão lá também, de alguma forma, em alguns momentos, com terapias, com eventos interessantes. Luciane, é importante isso, né? Porque, claro, que a pessoa que tem a doença, ela está preocupada, certamente, com a doença. É um problema, mas não dá para deixar de viver também. Não dá para deixar de aproveitar as coisas boas. E a PECAM oferece isso. É mais ou menos por aí, né, Luciane? É, exatamente. Por aí, por aí que vai, né? E tu fez muita amizade por lá? Várias. É? Várias amizades. E é, assim, é bom conversar com essas amigas, porque, como nós falamos, todo mundo fala a mesma língua, sabe? Todas tiveram problemas de câncer, então... Se entendem. Não tem... é a melhor coisa... é a mesma língua, o que elas já passaram, eu estou passando, né? E você se entende. Então, uma dá apoio para a outra, né? E a amizade não só com os usuários, mas também com os profissionais de lá, né? Também, claro. E a Heloísa é gente boa, assim, ou não? Eu acho que sim. Claro. Todo jeito é. E é uma coisa que a gente procura, tá? Sempre esse acolhimento e as pessoas se sintam bem acolhidas na nossa casa. Muito bem. Intervalo, terceiro bloco terminando. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco, trazendo mais informações sobre a APCAM aqui no Entre Linhas. Estamos de volta ao último bloco do Entre Linhas. O tempo passa rápido, né? Passa. A gente vai conversando aqui porque o assunto é bom. O assunto é sobre uma associação que ajuda muita gente. E nós falávamos antes dos eventos, né? Que acontecem, né? Tem algum invista ainda para esse ano que o pessoal já pode se preparar? Tem data marcada para botar na agenda? Tem, tem. Esse ano, assim, nós temos a Feira Rosa, que a gente chama, que é um dos eventos, né? O terceiro ano da Feira Rosa, é alusivo ao Outubro Rosa, né? Que é a prevenção do câncer de mama. Então, nesta feira, vai ser na primeira quarta-feira do mês, a casa é aberta, tem várias atividades que a gente traz para as pessoas, comunidades. Uma reunião informativa, vai ter atividades de exames, de visão, de diabetes, que outras parcerias que a gente faz, que é lá que vai ter o brechó também. Tem outras atividades que a gente está marcando, mas é a Feira Rosa, é o momento de divulgação, prevenção, informação, né? Sobre a questão do Outubro Rosa, que é o câncer de mama, a prevenção. Já tem dia certo. A primeira quarta-feira de outubro. Primeira quarta-feira de outubro, vai ser na sede da PECAM. Na sede da PECAM, é aberto, lá a gente tem várias atividades que a gente traz às pessoas, né? Para esse momento de passar o dia conosco, a gente tem uma abertura oficial, que é uma e meia da tarde. Então, isso tudo já está agendado e é o terceiro ano que a gente faz essa Feira Rosa. É claro, a gente tem outras atividades que vão acontecendo, até a gente convida a comunidade, que é aberta. Toda primeira quarta-feira do mês, a gente tem o que a gente chama a nossa reunião mensal. Então, onde a gente conversa, a maioria dos usuários estão lá, a gente conversa, traz informações, traz palestrantes. Então, a comunidade é convidada a vir, é um momento de conhecer a maioria dos nossos usuários e também a gente tem um momento de integração entre os nossos usuários, familiares e a comunidade. Nessa Feira Rosa, os usuários também ajudam, eles estão trabalhando ali também, ajudando na feira. Também, nós temos muitos que são colaboradores ou voluntários, ajudam no brechó, ajudam a receber as pessoas, participam das atividades. Tem manicure, tem alongamentos, inclusive às vezes vai o pessoal da própria Univad, da Educação Física, às vezes fazer alongamentos, atividades na casa também. Muito legal. E na feira, Luciane, você já participou, não participou, né? Você está frequentando desde março, mas... Nessa feira eu não conheço. Nessa feira você não conhece e deve ser bacana participar também, né? Ter essa possibilidade, claro. Dependendo aí, também eu gostaria de saber, assim, os usuários, eles participam, por exemplo, tem o artesanato, né? Eles expõem lá o artesanato, cada um vai e trabalha com aquela área que também frequenta dentro da APCAM ou isso varia, ajuda em outras coisas também? Como é que funciona essa organização? Depende muito, né? Depende de cada pessoa, né? Mas, por exemplo, na Feira Rosa vai ser o primeiro da Lua esse ano, a gente monta lá a estande do artesanato e elas, como as que trabalham, estão lá ajudando, vão estar lá ajudando, mostrando os trabalhos que elas fazem. Então é muito, assim, pessoal, porque é muito aberto. A gente oferece as oficinas e os usuários vêm, participam, né? Ficam por lá. A gente não tem uma exigência, né? Tem que ter isso, tem que ter aquilo, né? A gente convida que participem e estejam presentes. Luciane, quem quiser ver o que tu faz lá no artesanato, então pode frequentar a feira lá em outubro, na primeira quarta-feira que vai conhecer, tem coisa muito boa lá para mostrar para o pessoal, né? Pode aparecer, vai ter coisa bonita, sim. Vai ter, bacana. Elas vão se preparando o ano todo, né? Para as atividades. O pessoal do artesanato vai fazendo os materiais e isso vai gerando para casa alguma atividade específica. Daqui a pouco elas vão começar a preparar coisas para o final do ano também. Então são coisas que a gente tem uma grande festa, que é a festa de Natal também. A gente é uma parte integrativa da nossa comunidade APK. Que legal. Eu sempre ouvi falar, eu já ouvi de algumas pessoas falarem para mim, assim, pessoas que ajudam, que doam, têm valor em dinheiro. Há uma pessoa que vai lá e mensalmente, em determinado período, ela vai lá e faz a cobrança, mas o que já me disseram, assim, que é a maneira como você se comunica. Eu falei isso até no início do programa. Em determinado momento vocês ligam, agradecem, as pessoas se sentem lisonjadas com aquilo. Ou seja, vocês realmente são muito receptivos e dão sempre aquele contraponto, dão aquela prestação de contas do que está acontecendo. Isso é muito importante para que as pessoas, elas realmente se sentem e saibam, pelo menos, eu vejo isso como uma preocupação de vocês. As pessoas que ajudam vocês saberem o que está sendo feito, saberem o que está acontecendo. É por aí, né? Isso. É por isso que a gente convida a comunidade, nossos colaboradores, que conheçam a nossa casa, conheçam a estrutura, conheçam o nosso trabalho, conheçam os nossos usuários, aonde que está a doação deles, né? E é importante frisar, a PECAM, ela tem um telemarketing, tem pessoas que doam, podem ir lá na própria casa, né, doar financeiramente, elas vão receber o seu recibo, tem o, nós chamamos que vem pelo telemarketing, ligo, convidam as pessoas a doar, e é importante que, quando é da PECAM, nós chamamos o mensageiro, é o rapaz de moto que vai buscar a doação na casa das pessoas e ele entrega, ele é identificado, ele tem o crachá e ele entrega sempre o recibo, é tudo agendado. Então, a PECAM tem esse cuidado de mostrar essa credibilidade naquilo que as pessoas da comunidade estão colaborando conosco. Por isso que a gente gosta de mostrar o nosso trabalho, de convidar as pessoas que venham à casa, saber quem são, quem não são, para poder ver, assim, não, é aqui que eu estou investindo, né, que o nosso colaborador investe em alguém, investe no nosso usuário, investe num tratamento de alguém, aquilo que a gente pode, né, poder dar o suporte a todos eles. Muito bem, importante essa organização, porque por mais que seja uma entidade que ajude pessoas, e todas as que ajudam de alguma forma alguém, o próximo, são passíveis de ajuda, seria importante ajudar todas elas, mas a que se organiza bem, a que dá esse contraponto, dá essa informação, certamente é vista com bons olhos e a gente percebe isso nas pessoas que conversam, que a PECAM tem uma boa visão, assim, graças a essa organização, que é bem visível mesmo. Algo que eu não tenha perguntado, que seria importante, algum dado, porque muitas vezes a gente acaba aqui conversando e nem tudo é abordado. Seria importante, se tu quiseres falar, o espaço aqui está aberto também para relatar isso para nós. É, eu acho importante colocar para a comunidade, os nossos colaboradores, que a nossa PECAM Lajado, ela tem toda a região do Vale do Itacoari. Então, são todas as cidades aqui da região que podem estar se beneficiando da PECAM. Então, é importante que venham em contato conosco, frisando a casa de apoio, o acolhimento que a gente pode oferecer a essas pessoas todas. Nós trabalhamos aqui, como as técnicas, a gente também oferece um trabalho às empresas, instituições com o quê? Palestras informativas preventivas. Então, a gente vai, determinada empresa, principalmente as semanas, se parte e tal, pode convidar a PECAM que a gente vai lá para isso. Esse também é o nosso trabalho, dar a prevenção, a informação, que é a questão da qualidade de saúde, a saúde integral para todos nós, né? Que precisamos ter essa experiência de estar bem conosco mesmo. Luciana, e tu falou para mim que tu troca muita informação com os teus colegas por lá, né? Mas se tu pudesse dizer para alguém que nos assiste, daqui a pouco, que está numa situação parecida com a tua, mas se tu pudesse dar algum conselho para alguma pessoa, talvez que não seja da região ou que não frequente a PECAM, mas que certamente precisa de ajuda também, precisa ouvir um ombro amigo, alguém que também entende um pouco do que é estar com uma doença, estar com câncer. O que tu diria para um amigo teu, alguém, por exemplo, que estaria na tua situação? O que tu diria para essa pessoa se ela estivesse nos vendo agora? Eu diria para ela a mesma coisa que eu coloquei na minha cabeça, que não deixar-se abater e seguir em frente e que tudo vai dar certo. Importantíssimo, né? Bacana, bacana esse relato que a gente consegue ter essa noção, na essência mesmo do que uma pessoa precisa de força e pode dar força ao próximo. Acho que eles mesmos são solidários entre si, né? Porque é muito bonito de ver quando o pessoal está reunido, como eles dizem, só um momento de troca, de estar lá, de conversar, de brincar, de rir, isso traz uma qualidade, traz um bem-estar, né? Com certeza. Então, essa integração, a gente tem essa preocupação com os nossos usuários de oferecer não só a questão benefício, assistência, mas também oferecer um espaço humano, um espaço de acolhimento, de confraternizações, por isso a gente frisa muito esse espaço de estarem juntos. Tá certo. Luciane, muito obrigado por vir aqui, por comparecer, também, Heloísa, obrigado pela presença, tomara que a gente converse mais vezes e vá conhecer aí, tomara que mais e mais pessoas também conheçam a APECAM e apoiem a APECAM de alguma forma, que é muito importante. Nós que agradecemos esse convite, né? E falamos para toda a comunidade, que venham conhecer a nossa casa, venham saber como que a gente trabalha, onde que está uma parte da sociedade precisando de auxílio e ajuda. Nós da APECAM, nós agradecemos e, novamente, o endereço, né? Fica na rua Emília Bixeker, 123, bairro São Cristóvão e o telefone é 3714 2523. Todos convidados a frequentarem a nossa casa. Tá bom, obrigado, Heloísa, obrigado, Luciane. E aí, terminamos por aqui, programa Entre Linhas, falando sobre a APECAM, que baita trabalho. Você pode conhecer, é bem pertinho aqui da Univates, o pessoal pode conferir aqui durante o programa o endereço certinho, também entrar em contato, procurar na internet também, o pessoal vai estar tendo toda a informação e também podendo conhecer a APECAM e, quem sabe, ser mais um colaborador, ajudar a APECAM a ajudar mais e mais pessoas, tá bom? Voltamos na próxima semana com mais um tema, mais um assunto importante aqui do Vale do Itacoari. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.